Existia um fazendeiro que era rico e vaidoso Ganhava muito dinheiro, era um homem perigoso Tinha uma filha solteira que era um anjo garboso Um dia se apaixonou, ai, ai, por um rapaz corajoso O moço era muito pobre, tinha perdido seus pais Conheceu a fazendeira e dela gostou demais Ela gostou muito dele, trocaram logo os sinais Aquele amor repentino, ai, ai Tomou contado, rapaz Pediu ela em casamento, o moço então resolveu O fazendeiro, o ricaço, nesta hora se ofendeu Mando chamar seus capanga, que no coitado bateu Para e grita sua morte, ai, ai Meu pai tem a piedade, escute o que eu vou dizer Ele é o pai do seu neto, que não demora a nascer O velho sentiu-se mal, caiu no chão pra morrer Novinho os dois se casaram Ei, felizes foram de bem